Se eu encontrar a TNT do Minecraft pesquisando por TNT no Google, o vídeo acaba. Parece ser um desafio muito besta, mas... Vamos ver, né? Pode ser que não encontre a TNT do Minecraft quando a gente pesquisa. Igual quando eu fiz aquele dia do esqueleto, né? Custamos encontrar algum esqueleto do Mine, mas... Vamos lá, deixa o like no vídeo, vou pesquisar aqui por TNT. Vamos ver... Opa, pera, tem que ir nas imagens... Ah, TNT do Mine! Deixa o like aí pra mim, 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 mim. E se inscreve no canal, que isso ajuda na divulgação. E você também pode clicar em um vídeo que tá aí na tela.